Olá, um ótimo dia para você. Terça-feira, 1º de março, e nós estamos no ar com as notícias do governo federal. Começamos com a agenda da presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Leandro Alarcom, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Leandro, bom dia. Olá, Jaime. Bom dia. São dois compromissos oficiais na agenda da presidenta Dilma Rousseff de hoje. Nesse momento, ela está reunida com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. E depois, mais tarde, às 8h30 da noite, a presidenta Dilma Rousseff participa de jantar com lideranças do PDT no Palácio do Alvorada. Leandro, agora hoje a Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física, não é? Isso mesmo, Jaime. A Receita Federal espera receber 28 milhões e meio de declarações até o dia 29 de abril, que é quando se encerra o prazo para a entrega das declarações. E esse ano, a declaração do Imposto de Renda traz uma novidade. O CPF passa a ser exigido a partir dos 14 anos para dependentes e alimentandos. deve declarar o Imposto de Renda quem, em 2015, recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28 mil ou recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda na página da Receita Federal na internet. Jaime. Obrigado, Leandro. É bom frisar. Receita.fazenda.gov.br, todas as informações. E lá também para você fazer o download do programa. E hoje, às três da tarde, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga os dados da Balança Comercial Brasileira no mês de fevereiro. Nós, a TVNBR, vamos transmitir o anúncio ao vivo. Acompanhe. As ações de combate ao Aedes aegypti continuam e uma delas é eliminar os criadouros do mosquito. Por isso, casas e prédios públicos em todo o país estão sendo visitados. Até agora, cerca de 41 milhões de imóveis em todo o país já foram vistoriados. Sem trégua para o Aedes aegypti. É muito importante, realmente, que as pessoas eliminem os focos. Não basta tratar, tem que ser eliminados. As visitas aos imóveis para a identificação e eliminação de focos do mosquito, que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus, seguem acontecendo em todo o país. De acordo com o último balanço divulgado, já são cerca de 41 milhões de casas, prédios públicos e particulares e outras instalações visitadas por agentes de saúde, vigilância e militares, o que representa mais de 60% do previsto. A nossa expectativa é que agora a gente comece o segundo ciclo, porque vamos revisitar todos os imóveis, para assegurar uma manutenção do ambiente domiciliar, o ambiente comercial, os prédios públicos livres do Aedes aegypti. Tudo é vistoriado, mas além de identificarem possíveis criadouros, os agentes orientam a população. A recomendação é que as pessoas tirem 15 minutos por semana para verificar a casa, já que às vezes um detalhe pode passar despercebido. Nessa rua em Braslândia, cidade a cerca de 50 quilômetros de Brasília, dessa vez não foi encontrado nenhum foco do mosquito para a satisfação dos agentes. A região já foi visitada várias vezes. Aqui nós já fomos visitados, acho que umas 4 ou 5 vezes desde o início do ano. Todo mês o pessoal passa visitando. A maior parte dos focos do Aedes aegypti fica dentro dos imóveis, e conforme as visitas vão sendo realizadas em todo o país, o que tem se observado é que em média pouco mais de 3% deles tem um ou mais focos do mosquito. Com as ações de combate, o objetivo é reduzir esse índice de infestação para menos de 1% dos imóveis. Minas Gerais foi o estado que teve o maior número de visitas, mais de 7 milhões de imóveis, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Rondônia, Piauí e Paraíba já superaram a expectativa inicial. Em mais de 1 milhão e 100 mil imóveis, foi preciso retornar ao local para ter acesso ao interior. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em obter mais informações, então muito poucas pessoas rejeitam. A grande maioria, graças a Deus, está tendo uma boa aceitação. E você já procurou na sua casa o criador do Aedes aegypti? Deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Boas ideias para enfrentar a corrupção. Um concurso de aplicativos sobre o tema está com as inscrições abertas. O objetivo é incentivar a participação da sociedade no monitoramento da gestão dos recursos federais. Foi-se o tempo em que o celular era usado apenas para fazer ligações. Hoje em dia é possível acessar as redes sociais, checar o e-mail, jogar e até pagar as contas pelo telefone. Tecnologia que, em breve, vai estar a serviço do cidadão para também fiscalizar o governo. O concurso para o desenvolvimento de aplicativos de combate à corrupção quer tornar mais fácil o acesso do cidadão aos convênios firmados pelo governo federal em que há repasse de verbas para estados e municípios. A ideia é que, com a mesma facilidade que o cidadão usa o celular para checar as últimas notícias, ele possa também usar o telefone para acompanhar o que está sendo feito com dinheiro público. Ele poderá ter a informação sobre sua cidade e seu bairro e, com essa informação, ele poderá ajudar o poder público a fazer o controle e a fiscalização daquela política pública, daquela obra. Podem participar do concurso programadores, projetistas, designers, pesquisadores ou qualquer pessoa que consiga desenvolver um aplicativo. As equipes devem ser formadas por até cinco pessoas, sendo que pelo menos um integrante do grupo deve ser mulher. As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de abril na página do Ministério da Justiça na internet. Os três aplicativos escolhidos vão receber prêmios no valor de R$ 10 mil e o primeiro colocado vai levar mais R$ 30 mil para desenvolver o aplicativo. Os dados que vão alimentar o aplicativo são os mesmos já disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal. Os dados hoje estão abertos por iniciativa do Governo Federal e o nosso desafio agora, o nosso passo maior será traduzi-los de uma forma acessível para a população, portanto, garantindo mais transparência e também permitindo a participação e controle social. A previsão do Ministério da Justiça é que o aplicativo vencedor desse desafio esteja pronto para ser baixado por usuários de todo o país no segundo semestre deste ano. Voltamos logo mais às 11 da manhã com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música